Ora, vamos lá à nossa surpresa do Portugal a sorrir desta manhã. Fui para Marco de Canaveses tentar encontrar a Carla. Foi uma trabalheira, mas valeu a pena. Ou se foi? Bem, estamos em Vila Boa de Quires, Algures, no Conselho de Marco de Canaveses, para surpreender a Carla. A Carla é muito jovem, tem 28 anos, já teve vários problemas de saúde e tem uma dentição deplorável. Precisa de implantes dentários. A numeração destas casas é muito estranha. Portanto, tão depressa estamos no número 2500 como estamos no número 1600. Vamos lá ver se é nesta casa que mora a Carla. Isto é tudo boa, a gente confia nas pessoas, portões abertos. Entretanto, eu vou perguntando às pessoas, não é? E entretanto, as pessoas vêm-me ajudando. Então, sabe onde é que é? Não. Olha, esta ainda é outra senhora da abocado. E então? Diga lá. Eu quero encontrar esta senhora. Anda cá, anda cá, que é uma senhora. Ela chama-me, não é uma rapariguinha nova. É, Carla, aqui em Baixonga. Que alegria que eu tenho. Ai, você soube. Anda cá, Amila, ela entra. Então vamos, vamos lá e você está a ser filmada. Não entra. Não está lá, sabe uma coisa? Olha, que a minha mãe é o maior sonho, era estar com cicatristina, estive na Suíça. Então tem clarinha, tem clarinha. Mas você conhece esta senhora? Eu não tenho possibilidades para ir lá. Para ir assim. Até agora, meus filhos aqui abaixo a pé. Vamos, vamos lá. Vamos lá, onde é que é? Eu sem pensar que vai ser filmada. Mas é que não é para ali, onde é que será? É ali embaixo mesmo. É Ana Curva? É ela? É. A Carla, que tem 28 anos. E será que ela está em casa? Não sei. É porque hoje há festa em Vila Boa de Kirch. Pois é. Que festa é hoje? É da Nossa Senhora do... Está a ser filmada. Está, está. Estamos todos a ser filmados, pronto. Não interessa. Vamos assim para a televisão. Não, já estamos na televisão. Ai, que o meu marido vai ter ciumento. Mas eu não sou ciumento. Mas o meu marido é. Que paciência. É esta. Ah, olha a coisa. Diga. É bom. Estamos a falar, está baixo. Gente, você e a Cristina são um massa. Não somos. Olha aqui, eu tive oito anos na Suíça, vocês eram a minha companhia. E onde é que estava? Em que terra que estava? Em Verdão. É nesta casa? Sim. Então? É nesta casa? Não, temos para ter. Ah, eu bato. De certeza que é nesta casa? Está. Não diga que sou eu. Diz-lhe que precisas. Ela merece. Não, e já teve problemas de saúde. Tem dois filhos. Não, eu vou atrás dele. E onda, e onda? Venha dentro do quarto. Veja só. É você. Estão a ver tudo. Já vi que você é que é a Carla. 28 anos. Dois filhos. Vários problemas de saúde. Muitos. E escolha-te pôr a mão à frente da cara, porque é assim, daqui a breves dias já não tem que pôr a mão à frente da cara, vai ter um sorriso só seu. A emoção é bem. E os filhotes, onde é que estão? Eles estão lá em baixo. O babarito estava a trabalhar. Sim. E ligaram, penso a pessoa, e eu não acreditei. Mas porquê viram-me passar? Não sei, eles perguntaram. Ah, mas não era para dizer que eu estava cá. Não podia dizer que isto era. Era uma surpresa. Sois uma cambada do que os covilheiros. Não, mas aquela senhora viu-me passar e disse, mas ótimo, pronto. Então. Não, é assim. Isto parece um rastinho de pólvora. Viram-me passar e as pessoas foram-me comunicando. Porque esta rua é enorme e depois não andava com a sua casa. Tem um cão e tudo giro. Ai, eu não acreditei. Eu vou ser que era uma brincadeira. Eu vim cá para ir dizer que não vai mais ter problemas com a sua boca. Vai ganhar implantes dentários. Para a semana já lhe ligam da Maloc Clinic. E quando voltar ao programa, quando for ao programa de televisão, já vai com um sorriso só seu. Hã? Obrigada. Eu lembro-me que a última frase do seu e-mail era, será que eu posso ter esperança? Afinal, podia ter esperança. Hã? O seu futuro começa hoje. Mulher de fé. Muita fé mesmo. O conta. Muitos beijinhos e até ao programa. Não foi maravilhoso? Mas atenção, vimos aqui apenas uns 5 minutos ou 4 minutos. Ai, já está a chorar também. Também quero os implantes dentários. Mas estava aqui a dizer que eu demorei para aí uma hora a encontrar esta casa. Agora, entretanto, eu estava a ver estas imagens, realmente, e a ver que o marido da Carla já estava... E a amiga, mas o que é isto? Isto são lágrimas de alegria, não? Então, estava aí muito comovido. Chegou até já a chorar. Porquê? Fiquei muito contente. Hã? Como é que ela está? Que eu ainda não a vi. Está linda. Está linda, não é? Porque a Carla teve sérios problemas de saúde e nunca usou prótese, pois não? Portanto, ela não tinha dentes e não tinha sequer prótese. Não. É talvez... Ó, doutor Paulo Maló, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui connosco. É talvez dos casos de todas as pessoas necessitam de terem implantes dentários quando têm prótese e quando não têm dentes próprios, não têm o sorriso deles. Mas neste caso estamos a falar de uma jovem, de uma jovem que parecia muito mais velha, não é? E que não usava prótese. Aliás, não sei se reparou, ela estava a falar comigo, ela certamente fazia isto com qualquer pessoa, sempre com a mão à frente da boca, não é? E isso é que não é normal. Não é nada normal uma jovem não usar prótese. Isso foi das coisas que, por acaso, comentámos, o facto de ela andar sem prótese. Porquê que ela nunca usou prótese, sabe? Ela andava a tirar os dentes, pouco a pouco. Quando ia fazer o controle de sangue, se pudesse tirar os dentes... Pois que ela tinha um problema de sangue, não é? Ela teve um problema de sangue. Trouxe-vos um de sangue. Exatamente. Ela agora está fantástica. É outra mulher. Hã? Agora aí é. E ali a freguesia toda já está a par do assunto, sobre logo... Aquilo foi acontecimento... É onde eu chego, é assim. Onde... Aliás, estava a decorrer uma festa com oposição e tudo... Com licença, porque o Dr. Palma Ló agora resolveu gozar com a minha cara. O que é que estava a dizer? Eu achava que a posição era a minha honra. A posição do som do São Bocha. Eu cheguei à freguesia e pensei... Olha a... Olha uma festa em minha honra. Santo Bocha. Santo Bocha. Santo Bocha. Isso aí já é mais complicado. Bom, vamos lá conhecer um bocadinho mais da história da Carla. Da Carla. Os meus problemas dentários começaram há seis anos. Desde que tive o meu filho e após 15 dias tive uma trombose. Nessa trombose eu já tinha problema, mas não era assim uma coisa por aí adiante. Depois, passado um tempo, eu comecei a comer e comecei a sentir que os dentes começaram a partir. Quanto mais eu lavava os dentes, mais me doía. Foi aí que tu começou. Nunca usei prótese. Eu sou corajosa, mas há certas questões. Tenho assim um pouco de medo, pronto, de alcançar. Então este ano eu prometi a mim mesma, terminei comigo mesma, que eu este ano eu ia tirar os dentes. Eu ia tirar a parte toda de cima, porque eu tinha que tirar a parte toda de cima. Até por problemas da saúde que eu tenho, eu queria comer e não conseguia. E eu tomava muitos remédios e a médica então disse que eu tinha que tirar. Depois de tirar os dentes, realmente eu queria muito pôr uma prótese. Mas era complicado, o dinheiro não chega, eu estou desempregada, a maioria está desempregada, três filhos, é muito complicado. Estou há quatro meses sem dentes. E à entrevista de emprego, eles olhavam para mim. E eu mesmo, eu sentia-me, me sentia bem. As pessoas vinham me perguntar. Eu até via pessoas maldosas que me perguntavam, mas de uma forma não discreta. Magoavam. Eu sentia-me magoada. Eu recebi a notícia em surpresa que o Manuel hoje me foi maravilhoso. Só quem vê e sente, é que sabe aquilo que eu até hoje estou a sentir. Vai ser uma vida nova, em todos os aspectos. É um sonho, voltar a sorrir. O que é o que, doutora? Diga, diga, diga. Vá, diga. Não sejam maricas, diga o que estava a dizer. Já chega, diga o que estava a dizer. O que é do prémio, diga. Não ouvi, não percebi sobre si o prémio. Não posso dizer em público. Pois vou-me acusar, sabe como é que é? Tudo o que eu digo aqui... E tudo o que eu digo também. Pois, mas tudo o que eu digo aqui... Ali é tudo uma dimensão fora do contexto. Aliás, uma afirmação fora do contexto vira um pretexto. Há muita inveja. Há muita inveja e temos que ter muito cuidado. Qualquer coisa, eu aqui... Eu, por acaso, acho que temos que ter cuidado, porque o problema é dos invejosos, não é nosso? Mas sabes o que isso é? A inveja não medra. Mas é chato. Não cresce? Estes casos, estes casos, são casos difíceis, que devem ser feitos por pessoas como nós, com muita experiência e isto. E estamos sempre, sempre a receber todos os dias casos mal feitos e temos que refazer. No caso concreto da Carla, por acaso, isto era... Não é um crime, crime é muito forte e muito radical, mas não é todo. Aconselhável tirar dente a dente. Portanto, isto faz-se tudo, tira-se tudo e põe-se implantes, não é? Isto devia ter saído... Claro que não há dinheiro para os implantes. No facto de ela não ter o dinheiro, deviam-se ter tirado os dentes todos de uma vez, limpo, e feito a prótese no mesmo dia. Se tivesse capacidade económica fazia os implantes, se não tivesse fazia a prótese tal. Mas era feito no mesmo dia, não é? Isto é uma tortura. Andar a tirar um dente cada vez é uma tortura. Agora, o sofrimento desta jovem deve ter sido imenso ao longo do tempo, porque realmente ela nunca teria hipótese de arranjar um emprego ao chegar a qualquer repartição em empresa e ao perceberem as pessoas que ela não tinha um único dente em cima, não é? Não tem hipótese nenhuma de arranjar um emprego... Não tem hipótese, não tem hipótese, é uma jovem, desempregada, um marido desempregado. Certo, ela não tem hipótese nenhuma, não tinha hipótese nenhuma de arranjar um emprego de contacto com o público. Nada. Não. Podia arranjar um emprego sem contacto com o público, no retaguarda, mas de contacto com o público, o que, obviamente, há uma percentagem logo dos empregos disponíveis que não estão ao alcance dela. Exatamente. E ela é jovem, é uma mulher bonita. É bonita, sim. É bonita, é culta. Até escreveu um livro, está a fazer o segundo livro. E isto não batia a bota com a pardigota. Até porque eu percebi, o que se passava era que havia uma doença e estava a andar, andava há quatro meses a tirar um dente cada vez, que é uma estupidez completa. E há muito tempo que tinha problemas de dentição a conter os dentes podres. Claro. Mas isto já... Isto já se restava antes. Isto já é outra história. Vamos lá, então, ao dia da cirurgia. Carla é muito jovem, mas por cáris perdeu os dentes, perdeu as coroas dos dentes já há muito tempo. Ela já nos procurou em 2013, apenas com raízes. O processo foi-se prolongando, não chegou a ser surpreendida a tempo e acabou por extrair essas mesmas raízes. Fez bem, mas não utilizou prótese. Anda desdentada desde então. Portanto, há quatro meses que está sem nada. Portanto, foi em boa hora esta surpresa e esta seleção para lhe colocarmos não próteses, mas implantes, mas dentes fixos sobre implantes. Bom dia. Prazer, Carla. Nervosa? Um bocadinho. Um bocadinho. Bem, fez uma longa viagem agora para estar aqui. Sim. Bem sozinha? Com uma amiga. Com uma amiga. Está lá em cima. Está bem. Está muito bem. Eu vou-me só vestir, vou-me preparar e já venho ter consigo. Está bem? Até já. Este sucesso teve início com avaliação radiográfica, já foi feita a avaliação estética e agora vem a parte cirúrgica. Durante a tarde vamos, vamos realmente iniciar o trabalho laboratorial, porque ela saia com dentes e que possa sorrir, que possa também, imagino eu, mais facilmente procurar trabalho e mudar um bocadinho essa realidade dela de hoje de estar desempregada. De facto, sem dentes não é muito fácil, não é um bom, não é um ótimo coração de visita quando se está à procura de emprego, seja ele qual for. Portanto, eu espero que estejamos a contribuir para ela poder mudar um bocadinho e também a vida dela e a vida dos filhos que precisam. Ora, muito bem, vamos lá vir então a fotografia para lhe mostrar ou para lhe recordar como é que a Carla era para aí há um mês, mês e meio. E agora... Pois então que entra a nova Carla! É, linda! Agora mais um abraço. Você está completamente em frente. Nesse outro parvaló. Ó, carilha, sempre feliz. Não tem nada a ver. Olha, aliás, eu vou pedir ao nosso realizador, ao Bernardo, realmente que coloque no ar o antes e a imagem da Carla ao lado, tal como ela está agora com os implantes dentários. Vamos lá ver. Portanto, antes... Não, não, vamos juntar o antes e a imagem atual hoje da Carla, se não te importares, Bernardo. Que é para vermos o efeito. Ah! Não é incrível, não é? Incrível. Então, Carla, como é que se sente? Super feliz. É uma nova vida? Completamente. É que é totalmente diferente, não é? Tudo é diferente. Principalmente com as pessoas. Eu choro. Eu choro de alegria. Sim. Olha que a sua prima também. Está para ali a chorar desde que começava. Mas uma Magdalena. Eu choro de alegria. Ela chama-se Magdalena? Não, não. Mas podia chamar-se... Maria Magdalena. Mas olha que o seu marido também já chorou. Eles estavam super felizes por mim. Mas estava a falar das pessoas, portanto, do contacto com as pessoas. O contacto comigo, antes, agora é totalmente diferente. Mesmo aquelas pessoas que chegavam ao pé de mim e me magoavam. Porque... Magoavam porquê? Porque falavam sempre da minha boca. Mas eu não tinha culpa, não é? As pessoas não compreendiam. Hoje é totalmente diferente. Claro, claro. Hoje as pessoas... E algumas dessas pessoas que certamente também magoavam, hoje, possivelmente, estão todas raivosas. Mas você tem um sorriso bonito e elas são capazes de ter dentes cariados. Eu nisso não perdoo. Inveja, maldade, eu não perdoo. Mas eu não quero estar aqui a proteger as outras pessoas. Mas muitas vezes as pessoas dizem isto não por maldade. É que não se percebem. Há muitas que não é por maldade. Mas há outras que são por maldade. Há outras que é por maldade. Há outras que não se percebem. Aquelas são para maldade. A Carla agora vai ter um sucesso enorme com os livros. Eles ainda vão pedir emprego e você diz assim, abre a boca para ver se tens destes. Se não tens destes, não tem. Oh Carla, mas o que é certo é que agora pode enfrentar uma hipótese de emprego, uma entrevista de trabalho com uma confiança que até aqui não tinha. Agora enfrento. Claro. Já foi? Perante as pessoas. Há alguma entrevista de trabalho? Não. Ainda não. Mas agora não faz mais aquilo que fez comigo. Que esteve a falar comigo, a chorar e sempre com a mão à frente. Não, agora não. Mas ao princípio, esta parte do lábio era para baixo, sempre. Eu tive que aprender a sorrir. Aprendeu a comer, aprendeu a sorrir, aprendeu a beijar certamente. E o que é que a família disse? É filho ou filha que não o reconheceu? O meu filho não me reconheceu. Quando chegou a casa? Sim. Olhou assim muito para mim e não me reconheceu. Que engraçado. E o filho, sou eu a mãe. E a minha filha disse que eu estava muito linda, mas ela não expressa muito. Ela resguarda muito para ela. Escreveu-me uma carta. E o que é que dizia a carta? De tudo que eu tinha sofrido, mas que eu consegui. Eu venci. Que idade é que tem a sua filha? Minha filha tem nove anos. Não é maravilhosa? Portanto, ela exteriorizou o que sente. Sim, sim. E a dor que certamente partilhou consigo. Ela partilhou muito, principalmente do meu problema de saúde. Olha Carla, para já um beijinho muito grande para a freguesia, para a Vila Boa de Quires e para as pessoas maravilhosas que eu encontrei lá. Não devemos estar a falar das mesmas pessoas. Porque estas eram realmente muito maravilhosas e prestáveis. E depois, tenho a certeza que isto é o que está a sentir o Dr. Palma Aló, o grande mentor desta iniciativa. Porque tudo isto se deve a este homem, à sua equipa de trabalho e à Maló Clínica. Maravilhosa. Eu acho que o caso da Carla é daqueles casos que mais todos nos dão um grande contentamento. Mas porque realmente tudo mudou na sua vida e era uma mulher tão sofrida e tão jovem, este caso acho que nos enche de muita alegria. Não é assim, doutor? É, é, sem dúvida. Este é de... Todos os casos são excelentes. Mas há uns casos que são realmente mais emocionais e mais... Porque implicam maior sofrimento. Maior sofrimento das pessoas. Estou-me a lembrar da miúda, que nunca me esqueço dessa miúda. O outro rapaz, de 18 anos, que nunca tinha tido dentes. Mas isto não é só a Maló Clínica. Isto é a Maló Clínica e a TVI. Sem nós os dois não podemos fazer nada, não é? Nós sabemos fazer estas coisas. Fomos nós que inventámos esta tecnologia. E vamos continuar a fazer. Mas são vocês que divulgam, não é? Muito bem, Carla. Muitos beijinhos. Beijinhos para Vila Boa de Quires. Adeus, prima, chorona. Adeus, marido da Carla. Doutor Paulo Maló, muito obrigado uma vez mais. E aí. E aí.